Fala galera, aqui quem fala o Vagabes Humanos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite e rapaziada, nesse vídeo eu vou comentar mais assuntos e novidades bem interessantes a respeito do Fortnite Battle Royale, afinal né, hoje teve uma atualização massiva que claro, trouxe muitas coisas bacanas aí pra serem discutidas no canal e é o seguinte, primeiro de tudo, eu quero falar então da Stealth Controles se você tá afim de comprar um novo controle de Playstation 4 ou de Xbox ou até mesmo daquela aprimorada na gameplay, eu tenho certeza que o controle personalizado da Stealth é uma ótima opção para você, o site dele está aqui na descrição do vídeo e utilizando o cupom Vagabes você ganha aquele desconto maroto na compra do seu produto então dá uma conferida lá no site deles, tem alguns modelos muito lindos mesmo você não vai se arrepender, e é o seguinte, eu quero comentar agora com vocês a respeito de um novo NPC né, novo entre aspas que na verdade é uma mudança no personagem tumulto que você encontra lá na Hidra Elétrica 16 esse personagem, ele é como se fosse um chefe, tá ligado? quando você encontra ele, ele atira em você, ele quer te matar mas tipo assim, depois da atualização de hoje quando você mata esse chefe, ele vira um fantasma, tipo um holograma assim como o Jones e o do Bunker né, que se encontra lá no campo canaveral e você pode conversar com ele sobre algumas coisas bem interessantes agora eu vou entrar no jogo e mostrar essa novidade para vocês eu já volto, vem arrucos! vem arrucos, não se agache ó o cara não morre nunca, aí morreu ó ele morreu, e se liguem mano, ele vira tipo um fantasma, um holograma assim como o Jones e o do Bunker e dá para conversar com ele ó, isso aqui já é muito interessante porque o chefe comum né, o personagem do tumulto não tem como conversar ele só atira na gente, mas esse holograma já dá para conversar ó, vou conversar aqui com ele dá para eu comprar uma espingarda de ação por alavanca mas o que importa é essa conversa aqui ó, você mudou? aí ele fala, primeiro sou eliminado, e agora estou brilhando? que história é essa? nem ele está entendendo, aí aqui tem três diálogos você começou, hum, não é culpa minha e tem esse aqui, eu queria um saque melhorzinho eu vou, eu vou nesse aqui ó, não é culpa minha rá, provavelmente não, nunca vi nada parecido você é um fantasma? vamos ver que nada, acho que não, não é assustador o bastante he he beleza, continue enfim, eu não ficaria por essas bandas se fosse você te vejo por aí vou tentar conversar com ele de novo he 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 olha, parece o... o... como é que é? o Fabinho Ozila? he 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 ó, vou conversar de novo com ele agora vou clicar aqui ó, você começou rá, justo, mas o brilho é meio estranho né? posso fazer também? vem, da próxima vez eu vou atrás de você e a gente testa he he continue enfim, eu não ficaria, beleza aqui já encerra a conversa e vou tentar agora vir aqui no... no último aqui ó é permanente? que eu ainda não vim cara, tomara que não, espero que passe logo continue e aqui encerra mais uma vez o diálogo com o Rucos se eu vier aqui e perguntar perguntar não, falar eu quero um saque melhorzinho nossa, quanta sensibilidade parça é bom rezar para eu não te assombrar aí aqui vem o mesmo diálogo também deixa eu... como é que se volta? acho que só aqui mesmo né? e vou vir aqui agora você começou rá, justo, mas o brilho é meio estranho também vem a mesma conversa o mesmo diálogo enfim, ele não revela coisas interessantes assim como o Dionysi do Bunker né? que fala sobre o loop e tudo mais só que mesmo assim é uma parada estranha né? tipo, o Rucos antes não tinha essa essa forma dele de holograma agora quando a gente mata ele aqui na Hidrelecna 16 ele vira meio que um holograma, um fantasma e é como se ele fosse meio que do bem tá ligado? enfim, achei uma parada importante né? caso você não sabia né? um segredinho aqui dessa atualização de hoje 15.20 deixa embaixo nos comentários se você tem alguma teoria a respeito disso né? fica à vontade para deixar a sua opinião sobre isso mudando agora de assunto mano, eu quero falar uma parada importante em relação ao clube Fortnite que tá gerando certa confusão aí dentro da comunidade do jogo todo mundo sabe que os benefícios do clube são itens exclusivos mensalmente 1000 V-Bucks por mês e também o passe de batalha da temporada atual só que se você já tem o passe de batalha e você assinar o clube Fortnite né? você consegue na sua conta como reembolso o valor do passe ou seja 950 V-Bucks só que um detalhe muito importante é que você só consegue esse reembolso do valor do passe assinando o clube uma vez por temporada tá? olhem só o que o Likrfiremonken comentou hoje no seu Twitter que a Epic Games atualizou o clube Fortnite para colocar uma isenção de responsabilidade de que você somente receberá os 950 V-Bucks por possuir o passe de batalha uma vez pois algumas pessoas pensaram que você receberia esse bônus de 950 V-Bucks todos os meses então basicamente o seguinte no mês passado né? foi lançado essa temporada 5 muitas pessoas assinaram a mensalidade depois de comprar o passe de batalha então beleza começou a temporada 5 né? no mês passado você comprou o passe e uma semana depois você comprou a mensalidade beleza você consegue sim o reembolso na sua conta do valor do passe de 950 V-Bucks mas se você assinou novamente a mensalidade agora no mês de janeiro você não consegue esse reembolso afinal o passe de batalha é somente uma vez por temporada tá? então tem muitas pessoas pensando né? que perderam 950 V-Bucks no caso não receberam esse reembolso ainda nesse mês só que na verdade como eu acabei de falar pra vocês esse reembolso é apenas uma vez por temporada então se a próxima temporada for lançada em março e você comprar o passe antes de assinar a mensalidade a primeira mensalidade que você assinar né? em cada temporada você consegue o reembolso do valor do passe né? caso você já tenha que no caso é de 950 V-Bucks mas se você assinar a mensalidade mais de uma vez né? por temporada a segunda mensalidade não vai ter esse reembolso tá? então deixar bem claro que muitas pessoas estão discutindo com o Epic Games que nesse mês de janeiro agora não receberam esse reembolso de 950 V-Bucks só que na verdade já foi a segunda mensalidade de muitas pessoas por isso elas não receberam esse valor e isso é uma parada que muita gente né? tava digamos que confusa e tudo mais só pra deixar bem claro aqui né? que vocês não perderam 950 V-Bucks apenas não receberam né? porque no caso é apenas uma vez por temporada beleza? e por fim mas o último assunto que eu quero comentar são os desafios da sétima semana dessa temporada que hoje foram encontrados nos arquivos do jogo e vão ser liberados somente amanhã de manhã olhem só quais vão ser os desafios épicos um deles para você visitar 3 casas no Pântano Gloop em uma única partida coletar 5 livros em Alameda Arborizada e também no Litoral Límpio um desafio né? um pouco diferenciado consumir 3 poções de escudo destruir 10 barris de Gloop né? isso aqui você resolve com muita facilidade lá no Pântano Gloop e outro desafio né? você também resolve no Pântano Gloop que é para você vasculhar 7 baús nesse local ganhar escudo máximo em uma única partida e o último desafio épico aí da próxima semana para você eliminar um oponente sem escudo então como dá para ver os desafios né? parece ser muito simples tem alguns desafios né? um pouco diferenciados né? aquele de coletar livros em Alameda Arborizada e tudo mais então se você tiver alguma dificuldade em resolver esses desafios que vão ser liberados amanhã de manhã dá uma passada aqui no canal porque eu vou postar o mais rápido possível aquele vídeo básico né? dando dicas para vocês eu tenho certeza que vai te ajudar bastante ok? mas então é isso galera espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo deixe embaixo nos comentários o que você achou dos assuntos que eu falei aqui qual é a sua teoria né? se você tem no caso alguma teoria a respeito da versão de holograma do tumulto né? que agora você pode né? conversar com ele depois que você elimina aí na hidrelétrica 16 né? com certeza tem alguma ligação né? com o Jones e do Bunker alguma ligação com o Lupe mas enfim né? se você tem alguma teoria interessante fica à vontade para deixar embaixo nos comentários e se você gostou do vídeo mano deixa o like porque não custa nada e me ajuda muito e claro né? também mande para os seus amigos para todo mundo ficar sabendo de mais assuntos e novidades interessantes a respeito do Fortnite Battle Royale afinal né? a atualização massiva de hoje trouxe muitas coisas bacanas aí para serem discutidas com vocês então é isso manos aquele abraço se vemos no próximo vídeo valeu falou se eu fui oi 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 Obrigado.